Música Você vê que nós compramos milho, alimentamos porcos, usamos os dejetos do porco para gerar energia, para fertilizar pasto e para alimentar bovinas. As pessoas que costumam, habitualmente, lavar louça, elas sofrem com o ressecamento das mãos, irritação da pele, esse produto já não causa isso. A bioeconomia é uma onda, vamos dizer, mundial, mas com forte presença na Europa e também no Brasil. A natureza faz parte da nossa vida de um jeito que talvez você nunca tenha parado para pensar. Tudo que a gente faz, come ou bebe, só é possível por causa dela. Será que daria para calcular o valor da natureza em dinheiro? Quanto custa? E aí, você tem algum palpite? Enquanto você pensa, vamos ouvir a opinião das pessoas nas ruas. Você acha que a natureza tem valor em dinheiro? Não, não, de jeito nenhum. Eu tenho certeza que não, porque a natureza é um valor imensurável, né? É uma coisa que Deus criou e eu acho que nós temos que preservar por ela e valorizar o que nós temos. Por exemplo, a natureza do mundo todo vale um milhão de reais. Você acha que é possível calcular o valor dela? Não, acho que não. Desse jeito, não. Do mundo todo, não. Está todo mundo enganado. Tudo bem que existe aquela famosa frase, natureza não tem preço. Mas esse conceito ficou para trás. A natureza tem o seu preço e é alto, mas não chega nem perto de tudo que ela nos oferece. Um estudo realizado em 2010 pela Economia dos Ecosistemas e da Biodiversidade, vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mostra que o valor da natureza é de quase 45 trilhões de dólares. Para chegar a esse cálculo, foram estudados quanto custaram os serviços prestados pela natureza ao homem de graça. Por exemplo, água limpa, solo fértil para plantio, a purificação do ar pelas florestas, a polinização e vários outros recursos naturais. Por outro lado, o relatório também trouxe números preocupantes. O valor referente à destruição das florestas, mananciais e da vegetação dos mangues gira em torno de 2,5 até 4,5 trilhões de dólares. Agora, como será que é possível diminuir esse número alto? Além da conscientização, esta geóloga acredita que investir em novas tecnologias pode ser um caminho. Primeiro porque, do ponto de vista econômico, elas viram, no início eles acharam que isso era gastar dinheiro. Hoje em dia, não. Se percebeu que trabalhar com a sustentabilidade é investimento. E você tem também no sentido de, você tem lucro em cima de trabalhar com a sustentabilidade. Eu consigo reduzir o gasto de energia de uma indústria, eu consigo reduzir o número de desperdício daquela matéria-prima que eu consumo, eu consigo fazer uma reciclagem daquele material, eu consigo também, no caso da água, eu consigo usar um recurso natural muito menos. As empresas comprovaram cientificamente que aquilo ali era melhor elas também mudarem para algo mais sustentável. Bioeconomia. Já ouviu falar? A palavra já diz tudo. É a economia ecológica. Bioeconomia é uma onda, vamos dizer, mundial, mas com forte presença na Europa e também no Brasil. Eu poderia definir a bioeconomia como a utilização de produtos biológicos para produzir bens e serviços, principalmente bens para a sociedade brasileira e para a exportação. Segundo o pesquisador, nos últimos anos a bioeconomia ganhou destaque no mundo todo e passou a ser discutida com frequência. E sabe qual a explicação para isso? As novas descobertas científicas. Toda essa descoberta de DNA, tudo isso está trazendo novas utilizações para produtos biológicos. Então vamos entrar, por exemplo, na produção de uma soja que produz um produto extraído da soja, que é um medicamento. Nós vamos utilizar um produto, vamos dizer, natural, de uma floresta para produzir um perfume. E vamos utilizar produtos que sejam substitutos de remédios da química natural. Trazendo esse assunto para a nossa realidade, vamos citar o exemplo de um produto que tem na casa de praticamente todos os brasileiros. Detergente. Sabe aquela espuma que vai para o ralo depois que você lava a louça? Ela percorre um caminho até chegar ao esgoto. E aí começa um problema danado. O esgoto doméstico muitas vezes não é tratado e acaba sendo despejado em rios e lagos. Nem precisa falar no impacto ambiental que um produto como esse oferece à natureza. Pois é, mas isso acontece com frequência. Para resumir o que a gente acabou de falar, a verdade é que qualquer produto de higiene traz algum impacto à natureza. Como o detergente convencional que todo mundo conhece. Só que existem alternativas mais ecológicas. Nesta loja de produtos sustentáveis em Brasília, encontramos um detergente 100% biodegradável. Pensando a longo prazo, a gente tem alguns comparativos aí que são bem interessantes. Primeiro, a gente contribui para a permanência da conservação dos nossos rios, enfim, dos nossos lençóis freáticos, da nossa fauna. Então, assim, a gente tem que hoje se preocupar com o descarte desses reagentes químicos como a gente tem tradicionalmente na indústria química de produtos de limpeza. Esses produtos, que além de não levarem o aditivo petroquímico, eles são produzidos 100% com matéria-prima vegetal. Num eventual acidente, ele não traria os malefícios que a ingestão de um outro produto similar teria. Já que estamos falando do detergente ecológico, quais seriam as outras vantagens para o consumidor? As pessoas que costumam, habitualmente, lavar louça, elas sofrem com o ressecamento das mãos, irritação da pele. Esse produto já não causa isso. Será mesmo? Nossa reportagem foi confirmar essa história e conheceu a Flávia. Na casa dela, o detergente e o desengordurante são ecológicos. Além de eu estar fazendo a minha parte de não usar um detergente que vai poluir ou vai degradar o meio ambiente, ele hidrata a mão. Então, por ser natural, eu sou muito alérgica. Então, produtos de limpeza, geralmente, eles são muito agressivos para a pele. E esses produtos não são. Limpa do mesmo jeito, é mais cheiroso e mais caro também. Chega a custar seis vezes mais do que o convencional. Esse é um produto novo no mercado também. Então, não tem tantas empresas que produzem esse tipo de produto. Então, ele acaba saindo um pouco acima do que você compra no mercado. Com certeza, qualquer produção em escala, ela vai diluindo o custo das coisas e, obviamente, o aprimoramento das técnicas de produção. Como são produtos industrializados relativamente recentes no mercado, eu acredito que a indústria ainda vai se desenvolver muito até chegar num custo mais democrático, para que todos tenham acesso a isso. É uma tendência mundial, e o Brasil tem seguido isso, e as empresas nacionais, que muitas vezes, para você colocar um produto lá fora, você tem que ter esse tipo de inserção de produto que seja ecologicamente correto, que ele gaste menos energia, que ele recicle, que ele não utilize tanta água. A natureza é um verdadeiro negócio para o seu Rubens, produtor rural e criador de suínos. Nesta fazenda, no Distrito Federal, ele adotou um sistema de criação coletiva de porcas prenhas. Aqui, os animais têm mais liberdade de movimentação e de interação entre eles. Isso gera bem-estar e, segundo especialistas, aumenta a produtividade. Diferente de quase todas as granjas do país, onde os animais ficam presos, separados por baias. São 15 mil animais que geram uma média de 120 mil litros de dejetos por dia. É muita coisa. Mas foi por causa dessa sujeira toda que o seu Rubens implantou há dois meses, uma tecnologia fantástica, sustentável. É dos porcos que vem a energia elétrica da propriedade. Você vai entender melhor daqui a pouquinho. O piso é todo vazado, tem canaletas e esse material desce. Então, a cada dois ou três dias, nós liberamos o fundo de cada um dos prédios. E isso vem por gravidade até esse tanque principal de coleta do material. Ali, nós separamos o sólido do líquido. Por quê? Porque o material sólido, parte dele não é degradável. Pelos, calcário, fosfato bicálico, materiais que não são decompostos. Então, nós retemos isso para diminuir o potencial de assoreamento do tanque. Que é, vamos dizer, o tanque enchendo de material não solúvel de baixo para cima. Com isso, eu diminuo, vou progressivamente diminuindo a capacidade de armazenamento do tanque e, consequentemente, de produção de gás. Essa daqui é a parte sólida. O que chama a atenção da gente é que esse material quase não tem cheiro, bem diferente da parte líquida que já foi separada. Se você observar bem, aqui a gente encontra pelos dos animais e cereais que não foram digeridos pelos bichos. Esse material aqui pode ser usado como fertilizante, mas aqui na propriedade vai direto para as composteiras. Do tanque, os dejetos vão para um decantador, que separa o material não solúvel. Em seguida, para outros dois compartimentos. Os dejetos ficam em torno de 45 dias, período em que se dá a fermentação. É nessa hora que o gás metano é liberado e armazenado nessas duas bolhas gigantes. Isso fica cheio do material líquido e esse material está em constante fermentação. Tem umas bombas de agitação, etc., mas isso está em constante fermentação e esse gás é armazenado nesta cúpula. Elas são interligadas de tal forma que você homogeniza a pressão nas duas. E esse material, então, funciona como combustível para os motores que geram energia. São dois motores, originalmente a diesel, que foram transformados para funcionar com gás metano. E eles consomem mais ou menos 45 metros de gás metano à pressão normal por hora. Agora, olha só que interessante. Se tiver excesso de gás nas bolhas, o metano vaza pelos canos. E como é um gás muito poluente, para evitar que ele seja liberado no meio ambiente, esse aparelho aqui, chamado FLER, faz a queima do gás. Inclusive, é exatamente isso que está acontecendo agora. Com isso, reduz em 25 vezes o potencial de poluição. O gás metano é 20 e poucas vezes mais poluente do que o gás carbônico. E é um dos gases de efeito estufa, tá certo? Então, quando você libera o metano, você está poluindo muito. O sistema é de tal forma que, quando você tem gás excedente ao consumo dos motores, ele passa por um cano e um queimador, um FLER, semelhante àqueles que tem nas refinarias de petróleo, que você sempre vê uma chaminha escapando lá em cima. Sempre que escapa gás, tem um sistema de ignição automática e você queima isso. Então, você reduz em 24, 25 vezes o potencial poluente do metano para o gás carbônico normal. O gás armazenado nas bolhas chega até os motores, que acionam os geradores de energia. O sistema de geração de energia por meio do gás era um sonho do seu Rubens. Ele conta que demorou a montar o projeto por causa do preço. Teve de juntar dinheiro durante anos. O investimento foi de 1 milhão e 400 mil reais. Mas se levar em conta que o consumo de energia elétrica na propriedade era em torno de quase 40 mil reais por mês, em três anos o sistema está pago. E agora, em energia, a fazenda Minunça é autossuficiente. Só de energia nós hoje já somos autossuficientes. E estamos trabalhando para utilizar esse gás, substituindo o GLP. Então, nós vamos economizar 40 e poucos mil por mês para um investimento total aqui, sem tirar a obra civil que já existia na época que a gente perdia o gás. Isso nós investimos aí 1 milhão e 400 mais ou menos. Em três anos você gera caixa suficiente para cobrar. Claro que tem juros, etc. Você tem um período mais longo de recuperação do capital. Lembra da parte líquida que a gente mostrou agora há pouco no tanque? É com essa vista maravilhosa que são despejados cerca de 40 mil litros de esterco por semana no pasto. Seu Rubens, para a gente terminar essa experiência maravilhosa que tivemos hoje, conta para a gente como é que você se sente comandando um sistema tão interessante como esse. Olha, Léo, com certeza eu me sinto muito bem, porque é uma integração de atividades onde o que seria dejeto de uma acaba sendo um insumo para a outra. Você vê que nós compramos milho, alimentamos porcos, usamos os dejetos do porco para gerar energia, para fertilizar pasto e para alimentar bovinos. Quer dizer, não se perde muita coisa. É um caminho longo, não termina, mas é muito gostoso. E lamento que eu tivesse tido que esperar tantos anos para aproveitar a parte gasosa do processo por questão de dificuldade de investimento. O dever de casa está sendo feito, né? Sempre. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas sempre procurando fazer. Ok, obrigado, viu? Que é isso. A natureza é uma fonte de vida para todas as espécies do planeta. E não importa o tamanho do ser. De gafanhoto a touro Nelore, passando pela espécie humana, tudo o que comemos sai daqui. Mas além de oferecer alimentos, a natureza vem servindo milhares de remédios. Ajuda a combater doenças graves ou a sequestrar nitrogênio da atmosfera para melhorar o cultivo de mais comida. O negócio com os elementos naturais tem uma sólida base científica e já está dando lucro. Essa porta industrial já foi batizada de biofábrica e movimenta cerca de 10 bilhões de dólares por ano no mercado mundial. É nesse laboratório da Embrapa, aqui no Distrito Federal, onde está sendo realizada uma pesquisa de ponta para combater o vírus da AIDS, ou HIV. E a base dessa pesquisa está aqui, nesse grão de soja geneticamente manipulado. Cada grão desse daqui recebe uma proteína chamada cianovirina, conhecida desde 2005. Com a soja, será possível produzir medicamentos do tipo gel para impedir que a doença se prolifere pelo mundo afora. A pesquisa de combate à AIDS a partir da soja transgênica já foi publicada em revista científica e conta com a participação de estudiosos americanos, ingleses e brasileiros. Parte importante do trabalho ficou a cargo do engenheiro agrônomo Elibio Hesch, da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa. É uma parceria do Instituto de Saúde dos Estados Unidos com a Embrapa. Eles isolaram um gene, o gene responsável pela produção dessa proteína, que é chamada cianovirina. E nós temos uma tecnologia para fazer a engenharia genética da soja. Então, essa parceria foi basicamente o uso desse gene para ser introduzido na soja, para produzir em escala essa molécula. Basicamente, o projeto começou com a identificação do rastro genético de uma alga marinha, que produz a proteína conhecida como cianovirina, forte e aliada no combate ao vírus da AIDS, o HIV. Para se tornar mais barata no mercado, a proteína foi integrada à cadeia genética da soja. E isso representa um salto de qualidade e quantidade para a produção de medicamentos e cremes preventivos, que vão matar o vírus causador da doença. Ela está integrada como um exemplo importante do que nós chamamos hoje da bioeconomia. Ela visa a produção de uma molécula em larga escala, a um custo mais reduzido, direcionada para segmentos, principalmente da África, onde existem. Então, grande parte da população de alguns países, grande parte das mulheres, estão contaminadas com o vírus do HIV. Habituado a pesquisas de laboratório, o cientista da Embrapa revela otimismo em relação ao desenvolvimento industrial do gel anti-AIDS. É o que nós chamamos de micro-obicida. Micro-obicida seria a formulação de um gel e a ideia e o objetivo desse produto é prevenir, contrair o vírus e não necessariamente curativo. Desde 2005, os cientistas mapeiam a genética da soja. Além da silvirina, os estudos revelam que outras novidades poderão melhorar ainda mais a vida no planeta. Isso nos possibilitou um domínio tecnológico e o estabelecimento de uma plataforma tecnológica para a produção de várias moléculas de alto valor agregado na semente da soja. Isso deverá ter implicações importantes no futuro para o desenvolvimento e produção de várias outras moléculas a um custo mais reduzido. O pesquisador faz questão de dizer que a fase atual do trabalho prevê estudos mais delicados para a liberação do produto ao mercado e ele explica os motivos. É importante mencionar que antes de que qualquer produto que usa engenharia genética possa chegar ao mercado, há necessidade de seguir os requerimentos para o desenvolvimento de fármaco. Isso no caso do desenvolvimento de fármaco, que deverá envolver estudos pré-clínicos e clínicos. Mas como usar a proteína de uma alga marinha dentro da semente de soja? O professor explica os passos iniciais. Uma vez isolado o gene, ele é transferido para uma semente de soja usando um acelerador de micropartículas. É um processo físico de introdução de genes em células vegetais. Após essa etapa, as sementes são colocadas em uma sala de cultura, que nós chamamos uma sala de cultura in vitro, para a produção de raízes e futuramente a produção de sementes na casa de vegetação. Bioeconomia, biotecnologia, biofábrica, são alguns nomes novos no campo financeiro e científico. Mas o que diz a legislação sobre a manipulação genética de alguns produtos? No Brasil, nós temos já há mais de uma década o CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que cuida dessa parte no que diz respeito a autorização, agora cadastros e autorização para pesquisa com patrimônio genético vinculado a conhecimentos tradicionais associados. Nesse caso, quando envolve o conhecimento tradicional, por exemplo, você tem uma tribo indígena, uma comunidade ribeirinha que usa determinadas substâncias da natureza, alguma planta, por exemplo, para um determinado fim. Essa facilitação para as empresas, para os pesquisadores, reverte atualmente em benefícios para essa comunidade que desenvolveu esse conhecimento tradicional. Bem, antes de encerrarmos a matéria, precisamos dizer que a soja que recebe a cianovirina não pode ser ingerida como alimento. A produção é totalmente controlada em estufas como essas. Esses ventiladores gigantes ajudam na circulação do oxigênio. Aqui, a planta cresce normalmente, os grãos se protegem dentro das vagens. Mas nada que está aqui pode ir para a mesa das pessoas. Este plantio todo é só para a produção de remédio. Outro projeto de biofábrica está sendo desenvolvido nesta fazenda do seu hélio. O trabalho dele é ajudar a raiz de feijão, milho ou soja a transferir nitrogênio da atmosfera diretamente para a terra, no momento do plantio da semente. A manobra sustentável evita o uso de agrotóxicos. A adubagem biológica está aqui, nessas bolinhas presas na raiz. É nitrogênio puro, sem impacto negativo na natureza. Vamos descobrir como isso é feito. Nós estamos aqui em Planaltina e viemos visitar a fazenda Sol do seu hélio. Ele mantém esse campo de feijão aqui de 60 hectares com alguns segredos. São segredos biológicos para ter essa cultura com essa saúde. Isso aqui acaba protegendo, né? Que protege a terra. Então, o plantio direto, o plantio em cima da palhada, essa palhada aqui, é tudo de bom. Essas práticas de sustentabilidade que nos levam a... Eu tenho três netos, duas netos e um neto, e estou pensando no bisneto já. O que eles vão perceber? Eu tenho que ter a consciência dessas coisas. Então, quanto mais biológico, menos problema. Se depender do vovô, a terra está salva. Está salva. Tem mais segredo aqui. Tem mais segredo aqui. Conta para mim como é que você faz a história da adubação aqui, que também é biológica. Como é que é, seu hélio? Assim, a minha adubação macro, eu faço com orgânico, esterco orgânico. Nós temos aqui a produção de muitos aviários e suínos, e que fazem essa compostagem, e eu compro deles. Então, mas não tem para atender todo o Brasil, mas eu, necessariamente, aqui sim. E o nitrogênio? O nitrogênio, isso é importante. É importante. O nitrogênio é um custo alto para nós. Vamos dizer, aqui nesse pivô, num hectare eu iria gastar 200 quilos de ureia, 90 quilos de N, 200 a 220 quilos de ureia. Quanto custa isso? Um real e vinte por quilo, 240, 270 reais. Por hectare? Por hectare. Eu não gastei nada disso. Quanto só gastou? É, oito e... Dezoito. Dezoito reais? De que jeito? Eu coloquei quatro doses de inoculante na semente, que cada dose custa dois reais. Inoculante com o quê? Inoculante na semente. É o risóbio, né? Risóbio. É o risóbio. É uma bactéria também. É uma bactéria, também é uma bactéria. Explica pra gente. O que essa bactéria faz? Ela pega o nitrogênio do ar, que é 72%, absorve, nada na raiz, depois vamos mostrar como é que está na raiz. Ela pega esse nitrogênio e transforma esse nitrogênio que está solto em assimilável para a planta. Daí o que ela ganha de volta? A troca, né? Ninguém dá nada de graça. O ambiente é uma simbiose. Ah, tu deixa eu ficar aqui em cima de você e eu te dou nitrogênio. Pronto. E pra mim ela me dá todo nitrogênio. Tudo que eu quero. Tem nitrogênio pra feijão, tem nitrogênio pra soja, tem nitrogênio pra trigo, pra ervilha, pra calpi, milho. Mais um segredo. Pra verificar se tem esse nódulozinho aqui com nitrogênio, o produtor tem que ter muito cuidado na hora de puxar a rama. Explica pra gente. Nem é puxar. Eu já trouxe a enxadinha, né? Ah, você trouxe a enxadinha. Isso é muito mais fácil. É, tá meio a véia já, mas funciona. Funciona. Vamos ver. Daí você vai na roça. Você vai assim, ó. No entorno ali do pezinho. É, isso. Olha, ó. Então o que que acontece? Olha aqui, ó. Arrancou mais. Aqui estão as bolinhas, ó. Ah, é verdade. E até algumas maiores. Se eu tivesse puxado... Teria ficado na terra. Ela, como ela é muito, muito... Uma animal que ela gruda na raiz, ela tinha ficado lá no chão. Certo. Como eu faço isso aqui, ó. Eu vou repetir a operação. É no entorno do pé, né? É. Eu pego ela com tudo aqui, ó. Sim. Aqui assim. Com terra e tudo. Deixa a terra. É. Olha. Aqui, ó. Olha as bolinhas aqui, ó. As bolinhas aqui. De fato. De fato. São todas as bolinhas aqui. Sim. Agora, se eu faço isso aqui, ó. Meio galdério, meio no bruto. A bactéria risóbio é misturada na semente um pouco antes do plantio. A umidade da terra se encarrega do resto. E como o vovô Hélio já disse, esse chão poderá receber até os filhos dos bisnetos dele, se tudo for feito com cuidado biológico. Ficamos por aqui. Reveja esse e outros programas acessando o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se você tem alguma ideia de reportagem, mande um e-mail pra gente. meioambienteporinteiro.stf.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto